Rapazes, virai, virai Que eu gosto de ver virar Se não fosse o rosto virar Eu não vim aqui cantar Eu não vim aqui cantar Rapazes, virai, virai Ai, rapazes, virai, virai Guardai o que vosso és Ai, guardai o que vosso és Guardai o que vosso és Ai, o que vosso és Os que não cantam nem dançam Também discurrei golpei Ai, também discurrei golpei Amém 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 Muito obrigada.